Hoje aqui no Minecraft não podemos escolher o Alien X errado Bom, eu tô junto aqui com... acho que isso aqui é o Kong e o Iron para testarmos qual o Alien X é o mais poderoso de todos Bom, como todo mundo sabe, no desenho de Ben 10 existem vários Alien X E hoje aqui no Minecraft, atrás de cada uma dessas portinhas aqui, tem um Alien X diferente Inclusive, até o Alien X Supremo Então, bom, hoje vamos descobrir no Minecraft qual o Alien X mais forte de todos Que ele tem uma força absurda, todo mundo já sabe Que ele tem uma força multiversal, todo mundo já sabe Porém, dentre todos os Alien X dos relógios que tem, qual será o Alien X mais forte de todos? Bom, se você também tem essa dúvida, igual eu tenho essa dúvida Vamos nessa! E eu aposto que você não vai acertar com certeza qual deve ser o Alien X mais forte Porque isso sempre dá uma surpresa Então, bom, já comenta aí qual você acha que é o Alien X mais poderoso de todos Eu quero ver se você acerta Mas, claro, sem ver o spoiler do vídeo, né, véi? Se você ver o vídeo até o final e depois descobrir, aí perdi a graça Bom, e aí, preparados, mano? Tipo, isso aqui vai ser totalmente na sorte, tá? E deixando bem claro Cada cor pode ser que represente o Alien X diferente E, claro, você também pode fazer trocas caso queira Então, é isso Essas são as únicas regras que a gente tem aqui Que o Alien X mais forte vença, né? Uhum Só que tem um porém E é medo A gente vai ter que descobrir quem vai ser o primeiro, né? Então, já sabem, né? Como é que funciona Sim Como é que funciona a bagaça aqui Acho que todo mundo já tá ligado como é que funcionam as coisas, né? Ai, lenei Ué, tá sentindo dor do quê? Ah, porque eu fui muito lento Cara, eu andei Pensa positivo Ainda bem Você foi lento e eu andei Então, tipo, pô, eu demorei pra fazer o que eu tinha que fazer Ai O bom é que nem isso Todo mundo tem a mesma mentalidade Todo mundo tem a mesma ideia Procurar e fazer uma Crushing Table Só que já tem no mapa Só que já tem no mapa em alguns lugares, sim Eu não achei, né? Mas, bom, quem achou? Eu também não Caraca, nossa Mas vocês estão aonde? Eu encontrei um ser humano aqui Ai, era o ienei Não Nossa Nossa, com Nossa, com O que aconteceu, com? Larguei o mouse, velho Caraca, cadê o Iron? Não sei Ah, não é isso que aconteceu não, viu, tá, amigão? Isso Com, se tu acha que com você foi ruim, velho O Iron acertou um tapa Bom, eu sou o primeiro Amarelo Opa É o Iron, né? Preto Uh E Verde E aí? Querem vir de troca? Não querem? Eu aceito trocar minha cor, caso queiram Eu aceito também E aí, Iron? Vai querer? Eu quero Opa Eu aceito trocar também Não, depois do meu vídeo Você quer? Eu quero, pô Aceito Cara, roubou o verde do ano Eu peguei o verde, velho Então, beleza Caraca, ninguém pegou a cor que queria, velho Tipo assim, todo mundo pegou um ou do outro Vocês acham que no verde e no amarelo vai ter um alien superior do preto? Porque eu acho que no preto tem uma tendência a ser muito bom, velho Não faço ideia Nem eu, velho É É bom Não sei se vai ser bom no PVP Mas é bom Olha só Vou mostrar pra vocês Eu tenho que sair daí Porque eu acho que quando eu virar vai acontecer É, não aconteceu nada O louco, o que é isso? É o Supremo? Meu Deus O teu é qual? É o melhor do Pedro, eu acho E o teu? Eu peguei o do Apático Eu acho que é o do... Daquele Ben 10 lá Que é meio emo Eu esqueci o nome dele Ah, bom Eu não sei, viu, mano Eu peguei o Supremo Não sei se ele é tão forte, cara Porque... Bom, é pra ser muito forte, né Mas falando aqui Na addon Eu não vi ele ter algo muito positivo, não Vocês tem resistência, tudo isso? Tem, né Tenho Eu não tenho Ih Bom, tô aqui na arena já Quando vocês estiverem prontos Bom, detalhe Vale tudo, tá É pra gente descobrir qual o alien x mais forte Então vale tudo Pode usar poder Pode usar o que for Só não fica voando por aí igual um maluco A gente vai todo mundo no chão Porque eu acho que fica mais justo Eu tô Eu tô chegando Caraca, mas tá de alien x ou tá de mula, Supremo? Caraca Além do lado Eu tive que pulando errado Ah, não, tô aqui Um, dois, três e... Valendo, vambora Vamos ver Mano, quem sobrevê de fato é mais forte Vem cair nele Nossa, é muito forte Mas o meu regen é muito bom Tipo assim Regen é muito bom? Mas o meu regen é muito alto Isso é forte, mas o meu regen é alto Tipo, você consegue me derrotar Mas o meu regen é muito alto Tipo, muito, muito, muito alto mesmo, velho O do Iron? O Iron era o mais fraco, então Ah, então tu e eu é o mais forte, mano É pra ver qual dos dois é mais forte Meus poderes não dão dano Não Não? Não Nenhum? Não Nossa, tu é muito forte, mano Meus poderes não dão dano? Meu tapa dá dano? Tá pra dar, o tapa dá Só que a minha regen é muito boa também Nossa, no critica é muito dano Imagina, o seu também Só que a minha regen é muito boa Cara, eu acho Eu acho que tu é mais forte, mano Porque nesse tanto de tapa que eu te acertando Eu já teria sido derrotado Tu é mais forte do que eu Ainda bem Eu ainda sinto que eu vou Caraca, mas com o sentido, mano O seu alien ser mais forte que o meu Que o Supremo, mano Você não tá mandando o meu tapa? Toma, toma Baixa de dano Tipo Mas caraca, tu ainda tá vivo, velho A regenera é o que tu bateu Caraca, nossa O teu alien era muito mais forte Que o meu Supremo Muito, muito, muito O meu Supremo era muito bucha, velho Caraca, o alien Eu não boto fé Que o alien X Supremo É bucha Eu não consigo acreditar nisso Irão Bom, vamos pra segunda rodada Quem votou que o alien X Supremo Seria o mais forte da Adon? Pois é Tava erradegmo Ele não é o mais forte Na batalha que a gente teve ali Ele tava no top 2 Mas ele não é o mais forte Segunda etapa então, galera Preparados? Ó, perceberam que o meu shift bugou? O de vocês também aconteceu isso? O meu também Ai, que bizarro, velho O alien X bugou tudo Bom Vamos lá Beijo de vocês Melhorzinho, né? É, o segundo, né? Pegar uma cor que eu não sou muito A favor, não, mano Quem quiser trocar comigo Que eu geralmente gosto da cor preta Quem não quiser Demorou também eu troco Alguém quer? Eu gosto de laranja, hein? É, então Você gosta de azul, Iron? É Eu gosto É, então beleza, né? Eu continuo com isso aqui Legal, legal, legal O... Agora eu tenho resistência E o meu... O nome do meu alien X eu sei... Ah, tu é o padrão, né? É, eu tô muito lento E tu é o quê? Acho que tu dói o B, né? Mano, acho que alguma outra coisa tu é, velho Porque tem um relógio diferente, né? Cada alien X é diferente Eu não sei qual... Nossa, o meu é muito bossa Esquece o que eu falei O de vocês tem vida extra? Não Não Ah, nenhum tem vida extra? Não, não Cara, então isso aqui vai ser absurdo Vai ser tipo, acho que... Uma porradaria Papo de quem der o tapa primeiro ganha Não tô brincando Ao menos que o meu tem uma regen tão alta que seja mortal, mano Porque ele tem uma regen alta Mas eu não sei o número Mas ele só tem uma hotbar de vida Ou que os ataques sejam muito fortes O meu do controle... O meu é o senhor do tempo Que se chama... Senhor das estrelas, pra falar a verdade Preparados? Eu tô Calma aí, eu tô chegando Caraca, o Condrey sempre de jegue, mano Que é isso, cara? Você quer um mapa? Acho que eu tô precisando Eu te providencio o mapa, mano Pode ficar tranquilo Eu te ajudo Eu tô aqui, mano Tô aqui 1, 2, 3 e... Dá-lhe, valendo Vamos ver qual é o mais forte aqui Ninguém tem vida extra, então É isso? Não Caraca, esse aqui vai ser bem bizarro, tá? Eu acho que é tendencioso A um tapa ser derrotado, mano A não ser que, tipo... Eu não tô mudando pra isso Que você tá usando Pior que eu também não Não? Então beleza Então isso significa que a gente é bem resistente Pro... Bem resistente pro poder Pro tapa... Nossa, pro tapa também Você aguentou 3 tapas, meu? Caraca O Iron... Boa, o Iron aguentou 2 tapas Cara, o meu era bem forte É porque vocês também não conseguiram me acertar, né? Mandar bem é true Mas o meu, ele era bem... Bem forte Ele tinha haste Ele era bem... Bem poderoso mesmo, véi Bem potente Bem, bem, bem potente, eu diria O complicado é que toda vez Essa porcaria do LX Ele é tão pesada Que ele laga uma Minecraft, mano E não tem o que fazer Bom, mas essa vez eu ganhei Parece que o senhor do tempo Nentre esses 3 que a gente usou aqui Era o mais poderoso, véi Foi mais rápido, eu diria E, bom Deu um dano bem alto também, né? E eu não tomei dano nenhum de vocês Tipo, eu não sei se vocês chegaram a me acertar Eu não percebi se teve hit Mas o poder mesmo não deu nenhum dano Não desceu um coração Nada Nada, 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 nada mesmo Nada Bom, vamos nessa então Próximo round Cara, restaram 3 portas só Até agora, qual foi o LX Que vocês acharam o mais forte que teve? O que eu achei mais forte Foi o que ganhou de mim Que eu tava usando o Supremo lá Que era o do Contris, véi É, eu também Papo Foi o que eu achei mais forte até agora Esses 3 que a gente usou aqui Eu não achei tão forte assim Eu achei o meu, o Senhor do Tempo, mais poderoso Mas, por enquanto, eu acho que o mais forte É o do maninho aqui, véi O do bem-teste negativo Era do bem-teste negativo, ele? Aham Acho que por ser o Omnitrix definitivo negativo Ele era muito poderoso É, pode ser que seja isso mesmo, Contris Bom, preparados então? Vamos Eu sou o primeiro, né? Dá-lhe Rosa, mano Marrom Beleza Opa, vamos ver eu E a última que sobrou Vermelho Vermelho Beleza, né? Vamos nessa Opa! Um vermelho? Nossa, eu sou invisível Ih, rapaz Eu acho que eu sou o Omnitrix do Bloodstrix, mano Atômico, e tu? Eu sou o Omnitrix, mas não vai dar problema você usar? Não Eu acho Aí Meu Deus Ah, mano, eu sou invisível, véi Não sei como lidar com isso Eu sou invisível e, bom Eu tô aqui do lado de vocês Agora ferrou Quando te ver Caraca, e o meu poder Mano, o meu poder buga o Minecraft, tá? Sério, eu não tô brincando Vocês estão me vendo? Vocês não estão me vendo? Beleza Eu vou tentar informar onde eu tô Vocês tentam vir me derrotar Porque o meu poder buga o Minecraft, de fato Cara, volta pras portas Caraca, que bizarro, mano Meu LNX trava o Mine, véi Tá, eu tô vendo vocês, eu acho Tá, ó Quem é o Omnitrix, vem pra frente E o Omnitrix também, vem pra frente Vem Vem, vem vindo, vem Vem, dá um tapa nessa reta, Omnitrix Sou eu, viu? Vai pra sua direita Isso, dá dois tapas Seguido, eu tô nessa reta Volta esquerda É, esquerda Esquerda Isso, eu tô nessa reta Vem vindo reta e vai dando tapa Boa, obrigado Agora eu posso renascer Caraca, que bizarro Ô, eu tô com os poderes Vai assim, pô Tá louco? Não tô com os poderes Mas eu acredito que o Bloodtrix é o mais forte Desculpa Vocês não vão conseguir me ver Como vocês vão matar o que vocês não veem É É Ih, rapaz Então, deixa eu ativar ele de novo É isso mesmo, mano Vocês não vão conseguir me ver Sem brincadeira Vocês não vão conseguir me ver de fato, véi Como que vocês vão derrotar o que vocês não veem Essa questão Porque, de pelo que parece Eu sou bem resistente Muito resistente Eu só não posso usar Ao contrário de vocês Eu não posso usar nenhum ataque, eu acho Porque se eu usar Eu travo tudo Mas eu sou muito resistente Preparados? Uhum Vai Um, dois, três e dá-lho Querem uma batalha vocês dois É, então Eu não vou atrapalhar a batalha de vocês dois não Eu quero ver quem ganha Carnetrix ou Atômico X Tô tentando botar fogo em tudo Mano, se eu for Se eu for Se eu bateria nele, Iron Acredito eu Que o Alien X Deve ser mais forte de porrada Do que com o poderzinho, mano Não, tô colocando fogo Pra ver se eu acho você Ah, oxi Multiplicou Que massa Eu acho que Eu não tenho regen, mano Ah, você não tem regen Ao contrário de nós? Não Nossa, já morreu um monte já Meu Deus, meu Deus Meu Deus Eita Meu Deus, tá morrendo uma galera Mas você tem muita vida Pelo menos tem, né Tá vivo, hein Eu não tomo dano pra fogo Tá, só pra avisar Nossa Sou o Alien X, não pega o fogo Ah, pois eu pego Você não é o Alien X Ah, tu pega Eu não pego É porque eu sou do Blood Tricks, né, velho Cara, o Blood Tricks até então É o mais zobado Porque é invisível Matei ele Derrotou É, o do Carnetrix é mais forte então Agora eu, né Eu sou o maior dos seus problemas, né Que você não vê Como que você vai derrotar Que você não vê Como que você ataca fogo em mim, mano Eu não pego fogo Ah, não tem resistência Eu tenho resistência ao fogo, velho É, Iron, eu posso brincar Desconto-esconde com você, mano Hum, eu não quero, não Você só pode ouvir meu barulho Mas você não consegue me ver Ah, bom, você me deu o Eater E aí, Iron Procurando? Eu Difícil Oxe, você me teleporta, beleza Tá, você me teleporta Tá, tem uma chance Nossa, isso aqui é um lixo, mano Esse teleporte seu Pronto, agora você não vai mais me bugar Você tá tentando me bugar Pra dentro do bloco, é isso? Tô tentando te achar Mas o bloco tá teleportando junto Eu não sei se é você ou não É, bom, pode ser eu Pode não ser eu Depende Cara, até agora você não me arrancou nada de vida Você não conseguiu me acertar direito Ah, esquece Você não me mata, Iron Sério? Sério, você não me mata Você não me mata Você não me mata Eu te dou dano? Você tem que me combar bastante Mas eu te mato Cara, na real não Eu não te mato? Não Tu também não me mata Tenta acertar crítico Tô tentando É, nem no crítico, velho Vamos com espada, então Dani, se faz a tua Que eu vou fazer a minha Quer ver onde eu tô? Olha só Ah, tô vendo Deu pra ver agora Cara, tu... Tu não me dá dano, velho Minha vida já era muito rápido Mesma coisa comigo O mod, o Carnitrix e o Bullet Tricks é absurdo Tipo, no normal não é absurdo No próprio Ben 10, né? Porque é um Omnitrix errado, né? Ele não é absurdo e forte Preparado? Tô fazendo a minha aqui Vai demorar muito pra fazer de pedra, tá? Ah, não, eu já fiz aqui Então vai, vamos lá 3, 2, 1 e... Dá-lhe Ah, pelo menos agora eu te vejo Você não me dá dano Ah, mano Tipo, você dá... Nossa, eu sou muito mais forte que você Tipo assim, tu dava dano Mas minha vida generava muito rápido Não tinha como você me derrotar, tá ligado? A menos que eu tivesse com a espada de diamante Só assim pra você me derrotar Cara, tô cansado de ser invisível, mano Deixa eu voltar a ser eu Pronto, agora eu sou eu de verdade Tipo, ainda vou e tal Tem os poderes do Alien X Mas, caraca Eu nunca ia imaginar que o Alien X Do Blood Tricks É o mais poderoso de todos É, ele tem bastante regen Ele tem muito regen E ele é invisível Como é que ganha? Como é que ganha de algo que você não vê? E quando você acerta Ele genera a vida dele toda? É impossível Nenhum Alien ganha disso Ou você derrota no Hit Kill Ou ele te derrota uma hora ou outra Então, tipo, não tem como ganhar do Alien X Do Blood Tricks Ele é muito forte mesmo Irado Bom, acho que é isso, né? Coitado do Kong e o Kong Só ganhou uma Depois só perdeu Na verdade, você também não ganhou nenhuma, né? Eu não ganhei nenhuma, eu acho Ah, não ganhei uma, né? Complicado Não sei, acho que não, né? É, surto coletivo Cara, que tristeza pra você Ainda bem que eu peguei os melhores Alien X, pelo que parece Tirando o Supremo Que era uma bucha